E aí seus lindos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal nostálgico. Se você não sabe, eu tive um sex shop por 5 anos e mais do que isso, ele era o maior sex shop do Instagram brasileiro. Eu tinha 420 mil seguidores, só que no ano passado eu vendi e eu vou explicar tudo isso pra vocês. Então eu tô gravando esse vídeo aqui pra explicar pra vocês o que aconteceu nesse processo, até porque tem muita gente ainda que me manda acompanhamento de pedido, querendo saber onde é que tá. E também pra dar alguns alertas pra vocês que são desse meio adulto, tá? Então já deixa aquele joinha, aquela dedadinha maravilhosa e vamos começar o vídeo. Como eu disse pra vocês, realmente eu criei o maior sex shop do Instagram brasileiro. Eu tinha 420 mil seguidores e na época, quando eu tava com essa conta, eu ganhava de disparado de qualquer outro sex shop. E bem quando eu bati 420 mil seguidores, o Instagram resolveu deletar a minha conta. Pô, cara, de novo, cara! E foi daí que começou o terror na minha vida. A conta, ela caiu em agosto de 2021, no dia 3 de agosto. Pra você ter uma noção de como foi traumático, eu não lembro de data nunca. Essa acho que é uma das poucas datas que eu lembro, fora alguns aniversários. E logo quando caiu, eu fui atrás da melhor advogada que tinha no Instagram sobre isso. Então ela postava muito sobre recuperação de contas, como dava certo, uau, incrível. Entrei em contato com ela e a gente fechou dela começar a trabalhar pra mim pra conseguir recuperar a conta da Essitome o quanto antes. E assim, quando a gente fecha com alguém grande, alguém com uma boa visibilidade, você não vai pensar que você vai passar perrengue com essa pessoa, né? É. Começa que depois que eu contratei ela, a gente sempre tentava tirar informações sobre como tava o processo, em que pé que tava, o que que tava acontecendo. E ela sempre falava a mesma coisa. Ela, não necessariamente ela, porque tinha uma equipe também por trás. Ela falava... Ai, ainda o Instagram não respondeu nada. E semana a semana a gente mandava mensagem pra tentar entender o que tava acontecendo. E quando a gente não tinha respostas, a gente queria buscar uma satisfação, aí sim entrava a super, hiper advogada e falava assim... Olha, a gente tá tentando isso, tá tentando aquilo, só que eles não responderam, mas é assim mesmo, é o prazo, eles têm o prazo de X dias, lá, lá. Isso se perdurou por quatro meses. Pra vocês terem uma noção, a gente entrava realmente toda segunda-feira pra entender o que tava acontecendo, a gente entrava em contato, né? Deu que nesses quatro meses, um belo dia, do nada, a advogada mandou mensagem pra gente falando que ela estava abandonando o caso porque era muito difícil. E vocês não têm noção do que foram esses quatro meses pra gente. A gente tinha 420 mil seguidores. A nossa estrutura de funcionário, de tamanho de empresa, era pra 420 mil seguidores. Quando caiu essa conta, a gente realmente teve uma boa discrepância, nossas vendas reduziram muito. E aí foi o nosso primeiro erro que a gente conseguiu identificar. A gente tava à mercê somente de uma plataforma de divulgação. A gente tinha outras plataformas no Facebook, no YouTube, só que elas não eram tão fortes como a gente trabalhava dentro do Instagram. Juro, de uma semana pra outra, a gente saiu de pelo menos 70 pedidos diários pra tipo assim, 10, 20 pedidos, quando a gente se esforçava muito. Levando em consideração ainda que a gente trabalhava com o Google Ads. Então, realmente, o Instagram era a plataforma mais importante pra gente. Quando a advogada falou que ela ia deixar o caso porque era muito difícil, eu acho que vocês podem imaginar o meu desespero junto com o meu marido. Inclusive, essa foi uma fase muito ruim pra gente, onde ele acabou entrando até em depressão por conta disso. E aí começou uma bola de neve gigantesca, porque a gente tinha conta com fornecedor, com empresa de logítica pra fazer as entregas, até os nossos funcionários, que a gente já tinha bastante. Então, assim, começou a pesar muito. Então, quando ela falou pra gente que ela ia acabar deixando a conta, a gente olhou pra cara um do outro e falou, estamos ferrados. A partir daí, a gente já começou a ter que dispensar alguns funcionários, porque realmente a gente não estava conseguindo sustentar mais aquela empresa. Fora que, conforme foi vindo a pandemia, a gente acabou tendo vários problemas com a precificação. E isso porque os produtos que a gente comprava diretamente do importador todo mês começaram a ter umas elevações de preço que eram, tipo assim, absurdas. E pra gente, era muito difícil pra repassar isso pro cliente, porque a gente queria sempre manter o menor preço possível. Então, sempre que a gente via que os preços dos produtos, eles iam aumentar, a gente ficava pensando na balança. Será que a gente aumenta o preço, diminui um pouquinho o lucro? Como é que vai funcionar? Até que o dia, uma abençoada chamada Maria, que ela é fundadora da comunidade Cheryl Sex, acredito que muitas mulheres aqui devam conhecer, ela me convidou pra participar de um grupo de pessoas que vão falar sobre empreendedorismo e tal, e de repente isso poderia me conectar com outras pessoas que poderiam me ajudar ou algumas ideias que a gente conseguiria colocá-la na mesa pra gente conseguir transformar de novo esse negócio. E nesse dia, eu conheci um anjo, gente, que é a Isa, que inclusive é a minha advogada, até hoje. Conforme eu fui contando pra ela o que eu tinha passado com a outra advogada, pela cara dela, eu tinha certeza que tinha uma coisa errada. Porque conforme eu fui contando, ela ficava assim, ó... O quê? Foi aí que a gente conversou e ela ia ficar à frente do processo pra ver se a gente conseguia recuperar essa conta. Só que isso foi mais ou menos no final do ano de 2021. Então, o sistema judiciário tem um recesso que era, tipo assim, de um pouco mais de um mês. Então, nesse período, a gente teve que ficar sem nenhum tipo de resposta. Aliás, logo quando a Isa pegou o nosso caso, ela já mandou uma liminar pro juiz pra ver se conseguia fazer a conta voltar na hora. Essa primeira liminar, ela foi recusada porque o juiz disse que queria, sim, ouvir a parte do Instagram. Se você não sabe o que é uma liminar, é tipo assim, a gente entrega um documento pro juiz e fala assim, ó... Dá uma lidinha aqui, ó... E decide agora, tá? Não precisa ouvir a outra parte, não. A gente ouve depois. Mas assina aqui agora já pra liberar, tá? Enquanto isso foi acontecendo, a gente voltou pra Sorocaba, que é a nossa cidade natal, pra ver se a gente conseguia reduzir alguns custos, principalmente em relação ao aluguel, que em São Paulo é bem mais alto do que cidades do interior. Nesse período, as dívidas estavam ficando cada vez maiores e com muita dor no coração, eu e o Leia, a gente decidiu vender a empresa. Só que aí tem uma notícia boa no meio. Nós achamos o comprador pra esse item e durante a negociação, não é que essa conta me volta? Isso foi bom financeiramente pra gente, porque a gente conseguiu vender a marca, o site, e conseguiu colocar o maior sex shop do Instagram junto nessa venda. Desde então, o Marcelo, junto com a esposa dele, a Mari, estão à frente da Essitame. São pessoas de extrema confiança, que eu gosto muito. Então, tipo assim, o padrão continuou o mesmo, as mercadorias saem com um brindezinho, eles estão em todo o cuidado do mundo, entrega super rápido, a uns preços maravilhosos. Então, tipo assim, eu sei que a gente construiu uma coisa muito legal, eu e o Leandro junto, demorou alguns anos, e é muito legal, apesar de toda circunstância, é muito legal ver que a gente conseguiu dar continuidade à marca, ainda mais com pessoas que a gente confia. Mas, Rê, você continua gravando vídeo pra Essitame, eu não tô entendendo. Isso é verdade, mas concorda comigo que a Essitame ficou comigo por cinco anos. Eu gravando vídeo todo dia, aparecendo nos stories, gravando live todo santo dia. Então, ela tinha muito a minha carinha. E isso foi uma coisa que os novos donos, eles reconheceram, então, vira e mexe, a gente acaba fechando alguma publicidade pra eu fazê-la dentro da Essitame. Hoje em dia, eu e o Lê, a gente tá super bem. A gente tem ainda alguns resquícios de problema daquela época, mas a gente tá resolvendo ainda bonitinho com todo mundo. Mas, fazer o que? Acontece. Nós dois passamos por psicólogos, porque isso acabou trazendo vários problemas com a gente, tanto pessoal, quanto na nossa relação. Então, era alguma coisa que a gente precisava muito resolver. Está 100% resolvido. Então, aqui, ó, linda, maravilhosa pra vocês. E o Lê também tá, ó, zero bala. Eu quis fazer esse vídeo, primeiro, como um alerta pra vocês, pra vocês entenderem os erros que eu fiz, que foi a focar em uma só rede social. E, segundo, o problema com a precificação, pra que você entenda esses problemas, como isso pode prejudicar muito o seu trabalho e você conseguir melhorar isso, tá? E também, porque nesse mês de março, a Essitame faz aniversário do primeiro dia que eu criei ela. Então, é um meizinho especial pra mim e eu acho que super valeu esse vídeo aqui. Ah, e se hoje você quiser um vibrador super top, lindo, maravilhoso, um acessóriozinho pra você usar na sua noite a dois, o site da Essitame vai estar aqui embaixo, junto com o contato da minha advogada, que ela é babadeira. Então, se você tiver qualquer problema em relação ao Instagram, alguma coisa assim, pode chamar ela, que ela é de super confiança, tá? Duvidas tiradas, eu vou pedir pra você deixar aquela dedadinha maravilhosa pra mim. E também não esquece de se inscrever neste canal, porque vai ter outros vídeos que você vai adorar, fechou? A gente se encontra no próximo. Um milhão de beijos!